E a gente conversa agora com a representante da Favos, Helena Ortiz. Helena, qual o objetivo desta caminhada? O objetivo é sensibilizar e chamar a atenção da população com o diagnóstico precoce do câncer infantil. Quais atividades vão ser preparadas para essa abertura? No dia 21, vai ter uma representante do Hospital de Barretos, aqui em Jatai, que vai dar uma palestra e a abertura dessa segunda caminhada, Passos que Salvam Vida, para poder alertar e prevenir o câncer infantil. O que é prevenir? A gente está chamando a população em geral, pai, mãe, vocês, professores, médicos, participem dessa palestra, participem desse evento que vai ser a segunda caminhada contra o câncer infantil, para que lá vai mostrar quais são os diagnósticos que a gente pode diagnosticar uma criança, prevenir o câncer infantil. É a segunda caminhada, Passos que Salvam, a primeira que a Favos participa. Qual é a expectativa da entidade para esse ano? Olha, a expectativa, sendo a primeira caminhada, a primeira causa que a Favos está abraçando, referente à prevenção, ainda mais sendo infantil, de câncer infantil, eu tenho certeza que a gente quer contar com a ajuda de toda a população, mais uma vez nesse sentido, que vai ser no dia 24 do 11, que vai ser essa caminhada. Agora, segunda-feira, dia 21, vai ser o lançamento da caminhada. Então, vem conosco, vamos lá, todo mundo na cama, o vereador, assistir essa palestra, que vai ser muito bom. Vai vir um representante do Hospital de Barreto, próprio para dar essa palestra, e orientar e alertar sobre quais os tipos de câncer infantil. Helena, é claro que todos os tipos de câncer nos preocupam, em especial com crianças, nos sensibilizam ainda mais. Como é que tem sido a conscientização para evitar o câncer em crianças? É o seguinte, que eles estão fazendo, eles querem fazer um trabalho nas escolas, que a gente dá posterior à palestra, né, a gente vai fazer um trabalho nas escolas. Por que nas escolas? Porque os professores ficam mais tempo com as crianças, e é onde que às vezes a mãe e o pai pensam que é uma doença, às vezes, infantil, a doença de criança, e às vezes não é. Então, por isso que a gente vai ter essa palestra, para mostrar que a prevenção é a melhor coisa. E além de amenizar, né, ajudar o alto índice de cura, a prevenção. E outra coisa, gente, Barreto está vindo para cá, está se preocupando com esse tipo de câncer infantil, porque está aumentando muito. Então, eles estão querendo trabalhar a prevenção. Então, vamos lá participar, né, e ainda ajudar o Hospital do Câncer Barreto, que está com uma ala nova, só sobre a infantil. A senhora mencionou o aumento do número de câncer em crianças. Esse aumento tem sido só para crianças, ou de uma maneira geral tem crescido? Não, está em geral. O câncer, hoje em dia, infelizmente, é uma doença que está pegando geral, né, então ele está, hoje em dia, não está escolhendo sexo, nem cor, nem conta bancária, está em geral. Mas criança, a gente sensibiliza mais, né, então é, eu visitei a ala infantil lá em Barretos, e a gente sensibiliza bastante, e é só quem vai, participa, sabe o tanto que está aumentando, e tanto, você vê uma criança doente ali, ô gente, não é fácil não. Então, vamos participar dessa palestra, que vai ser o lançamento da segunda caminhada, né, de passos que salvam a vida, essa caminhada vai ser, vai já ter o trajeto amanhã, na segunda-feira, né, dia 21, já vai lançar o trajeto, que a gente vai caminhar, e vai ser no domingo, vai ser gostoso no domingo, vai ter a saída, vai ter uma chegada gostosa. Então, a gente vai vender os kits para a pessoa participar, não tem inscrição, é o kit, vai ser camiseta, boné e um cadarço, toda cor amarela, que é o símbolo do câncer infantil. Esse, esses valores, esse é revertido para ajudar e comprar equipamento, para, para o tratamento precoce do câncer infantil. Dona Helena, para essa doença, a prevenção continua sendo o melhor remédio? A prevenção é o melhor remédio, então vamos prevenir, e essa é a primeira campanha que a Favos está fazendo referente à prevenção, daqui uns dias tem mais. Então, a gente vai abraçar a causa agora, referente ao câncer infantil. Vão participar dessa palestra, que vai ser muito boa, a pessoa vai vir diretamente do hospital, lá de Barreto, do hospital do câncer, exatamente para dar essa palestra aqui em Jatair. Nem as cidades vizinhas, estão todas convidadas também, as que têm casa em Barreto, para vir aqui para Jatair, participar desse lançamento. Muito obrigado por suas informações, Helena Ortiz, representante da Favos, entidade essa que luta contra o câncer e a favor da vida. E a gente volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco. Cidade em Foco. Obrigado.